Desde já, agradeço a presença do deputado Mauro Tramonte, membro efetivo dessa comissão, e da deputada Ione Pinheiro, também membro efetivo desta comissão. A presidência nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Antes de entrarmos na primeira fase, eu quero aqui agradecer mais uma vez a ilustre presença aqui dos integrantes do nosso coral lírico de Minas Gerais. Estão presentes aqui o Elton Vilaça, o Paulo Henrique, o Wagner Soares e a Lília Assunção. Muito obrigado pela presença de vocês. Sempre um prazer, uma alegria imensa poder recebê-los aqui na Assembleia Legislativa, em especial nesta comissão de cultura. e já recebemos o convite aqui hoje. Viu, Ione? Nós teremos a apresentação hoje do coral lírico com concerto, a abertura da temporada de concertos. Vai ser hoje às 20 horas, não é isso? Às 20h30, exatamente. Estão todos convidados aí no Palácio das Artes. Às 20h30, no Palácio das Artes, sinfônica e lírico em concerto, abertura da temporada de concertos de 2020. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e votação de pareceres ou proposições sujeita à apreciação do plenário. Passo a presidência neste momento para a coordenação do deputado Mauro Tramonte para que eu possa aqui apresentar o requerimento. Recebendo a presidência, passa a palavra para a leitura do seu requerimento. Em nome do deputado, Bosco. Bom, esse requerimento que apresento neste momento é até em atendimento ao autor do projeto de número 1220, barra 2019, o qual eu sou relator, mas atendendo a solicitação do autor do projeto, o deputado João Vítio Xavier, ele pede a retirada do projeto de pauta para que ele possa fazer uma nova avaliação do projeto. O projeto, inclusive, já se encontra com o parecer por parte deste relator, e, portanto, fica aí a solicitação do deputado. que seja retirada de pauta o projeto de lei 1220, barra 2019, deputado Bosco. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Bosco. Cumprimento também, agradeço a presença, deputado Marquinho Lemos, membro efetivo dessa comissão, e, neste momento, passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, vice-líder do Bloco Liberdade e Progresso, com o seguinte teor. A deputada que a subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega de votos e conventurações com a artista plástica Virginia Ferreira, criadora do espetáculo do Juquinha. Instalada na Serra do Cipó, pelos 28 anos de profissão. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a própria ministra como se encontram, aprovado. Também requerimento da deputada Ione Pinheiro, com o seguinte teor. A deputada que a subscreve requer que seja, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência de convidados, em conjunto com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, para proceder à entrega de votos e congratulações com o restaurante Chico da Cafua, no município de Belo Horizonte, pelos 35 anos de fundação e muitas histórias. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também de autoria, deputado Ione Pinheiro, com o seguinte teor. A deputada que a subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência com convidados, em conjunto com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, para proceder à entrega de votos e congratulações com o restaurante Maria das Tranças, pelos 70 anos de fundação e tradição. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada que a subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência com convidados, em conjunto também com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, para proceder à entrega de votos e congratulações com o Café Palhares, do município de Belo Horizonte, pelos 82 anos de história e tradição. Deputado Ione Pinheiro, vice-líder do Bloco Liberdade e Progresso, em votação e requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. A deputada que a subscreve, requer também, de acordo com os termos regimentais, seja realizada a audiência de convidados, em conjunto com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, para proceder à entrega de votos de congratulações com o Café Nisse, no município de Belo Horizonte, pelos 81 anos de história e tradição. Deputada Ione Pinheiro. Em votação, requerimento. Senhores deputados e deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos aqui também o requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha A, do regimento interno, que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências, para que inclua as bibliotecas públicas do nosso Estado no Programa de Eficiência Energética. Sala das Comissões, em 11 de março de 2020, deputado Mauro Tramonte, pelo Partido Republicanos. Com a palavra, deputado autor do requerimento, deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, tem mais deputados? É o seguinte, amanhã é considerado o dia do bibliotecário. Portanto, nós estamos fazendo esse requerimento aqui em merecida homenagem a esses profissionais. Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e a legislação vigente, as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica devem aplicar anualmente o montante de, no mínimo, 0,5% de sua receita operacional líquida em ações que combatem o desperdício de energia, o que consiste no Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição. A Semiga, então, ela possui esse programa com a possibilidade de troca de lâmpadas pelos modelos mais econômicos e eficientes. e ainda orientação sobre uso de energia de forma mais sustentável. Considerando que muitas bibliotecas públicas do nosso Estado são carentes e precisam de incentivo dessa natureza, pedimos apoio àquela empresa para que possam amparar esse setor. Ou seja, tem bibliotecas públicas que até durante o dia não se consegue ler. São lâmpadas fracas, queimadas, que muitas vezes não se trocam. E a gente gostaria, então, que a Semig, através dessa lei que existe, que ela tem que aplicar 0,5%, que ela possa atender essas bibliotecas de todos os nossos estados que passam sufoco danado, que muitas delas até fecharam, infelizmente. Muito bem. Parabéns ao deputado Mauro Tramonte pela iniciativa. A gente sabe que esse programa da Semig tem contemplado vários hospitais, escolas estaduais que estão sendo contemplados com este programa. e, além de melhorar a eficiência e reduzir os valores das contas, melhore muito a luminosidade e biblioteca tem que ter uma iluminação adequada, não é, deputado? Escura não tem jeito. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. E aproveitando ainda o requerimento do deputado Mauro Tramonte, quero aqui compartilhar uma excelente notícia com todos os deputados e deputadas desta comissão, que é sobre a questão do nosso plano estadual do livro da leitura, literatura e bibliotecas. Nós trabalhamos muito numa data passada, fizemos vários fóruns que foram denominados como Semeando Letras por Toda Minas Gerais, para que nós pudéssemos montar a estrutura desse plano estadual do livro. E esse estudo foi encaminhado ao governo do Estado e já tive notícia agora, Ana, que em breve estará sendo encaminhado já na forma de projeto de lei para a Assembleia. Então, daqui a pouco, se Deus quiser, nós estaremos discutindo o nosso plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Temos aqui mais um requerimento, este de autoria do deputado Marquinhos Lemos, do PT, com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para homenagear o programa Arrumação da Rede Minas por seus 32 anos de história e debater a sua importância para a emissora e a cultura do Estado de Minas Gerais. Sala das Sessões, em 11 de março de 2020, deputado Marquinhos Lemos. Uma palavra, deputado autor Marquinhos Lemos. Senhor presidente, demais colegas, deputado, deputada, eu estou entrando com, aqui, requerendo essa audiência, primeiro, por entender da grandiosidade, da importância desse programa para nós mineiros e um programa que 32 anos que vem acontecendo sempre aqui na Rede Minas de televisão e que torna-se importante agora, no momento, não só fazer a homenagem pela estar comemorando 32 anos da realização desse programa, mas, principalmente, nos chama a atenção pelo que está passando um programa desse, nesse momento. Nós fomos informados, senhor presidente, que esse programa está para ser encerrado, as suas apresentações, por falta de recursos, principalmente, por parte do governo do Estado. e fui me interar dessa situação e fiquei até surpreso, porque é um programa que gasta, em termos de investimento do Estado, não chega a 100 mil reais no ano. Então, não é nada para um programa como esse. e eu tive a visita do apresentador desse programa, que é o nosso artista, Saulo Aranjeira, e que pediu que nós pudéssemos estar ajudando a reivindicar esse recurso para a manutenção do programa na Rede Minas. Então, nessa homenagem que nós pretendemos fazer, sendo aprovada aqui a audiência, nós queremos também aproveitar e fazer o convite para que esteja aqui presente o secretário do Estado da Cultura e também o diretor presidente da Rede Minas, para que participe da homenagem ao programa e, ao mesmo tempo, tenha esse olhar da necessidade de manter esse programa no ar. Então, eu quero aqui indicar, não sei se colocamos aí, acho que não, a gente está pedindo para que a audiência seja realizada no dia 8. Seria agora no mês, no próximo mês, dia 8 do 4. Então, a proposta é que a audiência se realize no dia 8 do 4 e que na oportunidade, já que estamos falando de um artista que vem lá do Vale de Jequitonha, que é o Saulo Aranjeira, que comanda esse programa, que a gente possa fazer aqui em conjunto a audiência de homenagem póstuma, que já foi aprovada aqui por essa comissão, ao artista, cantor, compositor, Arnaud Maciel, que era o Arnaud de Minas Novas, que faleceu há poucos dias. então, que a gente possa fazer nessas audiências conjuntas aqui no dia 8 do 4. Marcos, pela ordem, senhor presidente. Concedo a palavra para o deputado Paulo Pão Monte. Será que não seria também viável que a comissão também homenageasse o próprio Saulo? Porque o senhor está pedindo só o programa. É, o programa que ele comanda. Seria interessante, já que ele está há tanto tempo assim, que a gente fizesse homenagem também extensiva? Ok. Até porque o programa foi idealizado por ele, ótimo. Então, fica o requerimento, seja realizado a audiência pública para homenagear o programa Arrumação e o seu idealizador. Saulo Laranjeira. Manda a brasa. Ok? Muito bem. Em votação, o requerimento, os senhores deputados e deputadas que aprovam, permanecem como se encontram, aprovada, e já solicitam a nossa consultoria para já reservar a data do dia 8, então, de abril, para que nós possamos realizar essa audiência. E gostaria de solicitar ao deputado que encaminhe também a nossa consultoria a lista dos convidados, inclusive incluindo o secretário, porque eu acho que vai ser de grande importância a vinda do secretário, para que a gente, quem saiba, possa sensibilizá-lo ainda, para que ele possa manter esse programa. Bom, quero aqui também registrar a presença dos nossos amigos do teatro Kleber Junqueira, Kleber Junqueira, que é o presidente da associação Moblicultura e fundador do teatro Kleber Junqueira e do Éder, Éder Paulo, diretor administrativo também desta instituição. E dizer aos senhores que nós estamos extremamente, continuamos ainda sensibilizados com relação à questão da situação do teatro Kleber Junqueira, já tivemos a oportunidade de participar novamente de outras reuniões na Semig, na semana passada estivemos na Secretaria de Cultura e na nossa pauta estar lá o teatro Kleber Junqueira. Então, a gente... Nesse momento não, porque nós, posteriormente, a gente fala. Então, só gostaria de registrar, agradecer a presença e dizer que a gente tem também feito aqui todo esse apelo possível para que nós não tenhamos de vez o fechamento de um teatro tão importante que é o teatro Kleber Junqueira. Indago, senhores deputados e deputadas, se alguma matéria ser apresentada neste momento com a palavra do deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, do mesmo jeito, solidarizar com o pessoal do teatro Kleber Junqueira, porque eu acho que é uma... Assim, é uma coisa que eu não consigo entender, sabe, senhor presidente? Só de arrombamento nesse teatro, eu já apresentei no meu programa três vezes. Três vezes que eles foram vítimas de ladrões que levaram tudo. O que não puderam levar, quebraram. Então, é muito triste ter que passar por isso, porque isso é um prejuízo enorme, não só monetário, econômico, como um prejuízo para a sociedade, cultural e artístico. Eu fico muito triste ver um teatro daquele tamanho, quando você olha que já foi palco de grandes eventos, fica totalmente abandonado, esquecido. É triste. É triste, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, seja o Poder Público Estadual, municipal, a gente tem que fazer um requerimento, uma indicação ao seu prefeito, Alexandre Calil, para ver se possa sensibilizar também com o problema deles. Eu queria comunicar aqui que a Secretaria da Economia Criativa vinculada ao Ministério da Cidadania comunica a retificação e a reabertura das inscrições para o edital de chamamento público, SEC nº 1, barra 2020, para a seleção de candidaturas para a participação de empreendedores brasileiros no mercado de indústrias criativas e culturais do Sul, MICSU 2020, que vai ser realizado no Uruguai. O evento será realizado em Montevidéu entre os dias 26 e 29 de maio. O objetivo do edital é apoiar a internalização do produto cultural brasileiro, ampliando as oportunidades de negócios, a troca de experiência e a integração com empreendedores dos mais diversos países da América do Sul. A seleção, então, é voltada a iniciativas de nove setores criativos, artes cênicas, audiovisual e animação, artesanato, artes visuais e museus, design, moda, editorial, jogos eletrônicos e música. Além disso, serão selecionados um grupo de música e um grupo de artes cênicas para se apresentarem durante o Mixu 2020 e um estilista para promover um desfile de modas. As inscrições estarão abertas a partir das 12 horas do dia 4 de março que ocorreu agora e vão se encerrar às 18 horas do dia 17 de abril de 2020 e deverão ser feitas pelo formulário online disponível no site daquela secretaria. O Mixu é um importante mecanismo para a profissionalização dos empreendedores criativos brasileiros e a circulação internacional de bens e serviços criativos brasileiros. Então é bom que a gente deixa o comunicado feito aqui para que, estando registrado nessa casa, a gente possa divulgar também para as pessoas que não saibam que existem as inscrições abertas pelo Ministério da Cidadania ao evento chamado Mixu 2020 2020. É só isso, senhor presidente. Obrigado. 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 Agradeço a participação do deputado Mauro Tramonte e até mesmo por essa utilidade pública, essa comissão é importante nesse sentido também. E, quer dizer, o deputado Mauro Tramonte, que eu achei interessante a sugestão de vossa excelência com relação ao teatro Cléber Junqueira, porque nós já despachamos aqui requerimento no ano passado para o secretário Marcelo Marti, inclusive, houve visita no local pela própria membros da secretaria, caminhamos solicitações para a CEMIG, para tentar recurso via CEMIG. e eu achei como se trata de um teatro que está instalado no município de Belo Horizonte, considerando que nós temos uma secretaria de cultura municipal em Belo Horizonte, que tem aí também o seu orçamento. Então, gostei da sugestão e, se o senhor concordar, nós já podemos votar um requerimento nesse sentido. Perfeitamente. Então, fica, portanto, nós vamos fazer verbal e a nossa consultoria aí vai dirigir esse requerimento. Requerimento, então, dirigindo desta comissão, endereçado ao prefeito municipal de Belo Horizonte, o senhor Calil, para que ele se estude a possibilidade, através da secretaria competente do Estado, a possibilidade de recuperação, revitalização do teatro Klebe Junqueira. Ok? Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Indactos, deputados, se há alguma matéria, mais alguma matéria a ser apresentada neste momento. Sim, presidente. Pois não, com a palavra a deputada Ione Pinheiro. Boa tarde a todos. Obrigada, presidente. Mas eu só queria relembrar que nós já fizemos várias visitas na CEMIG e não obtivemos nenhuma resposta. E nós propomos um requerimento, V. Exª estava em compromisso fora, eu gostaria que esse requerimento fosse lido, fosse aprovado aqui hoje, para a CEMIG viesse até esta casa, olhar quais são os critérios de atendimento, como está sendo atendido, aquelas solicitações que nós fizemos pessoalmente e não tivemos algum retorno. Eu queria completar aqui sobre esse pedido do deputado que o Mauro Tramonte colocou, que eu acho que é muito importante, nós não podemos deixar as bibliotecas morrerem, principalmente numa época da era digital hoje, mas eu acho que a CEMIG pode fazer até muito mais, implementar mesmo, já com computadores, eu acho que isso pode ser um programa social que a CEMIG pode fazer sim para as escolas. Porque hoje a CEMIG, além da Lâmpada, a gente sabe, tem feito um trabalho muito bom trocando chuveiros também, das residências, das geladeiras, e nós já tivemos também uma resposta, quem da CEMIG vai nos apresentar, mas a CEMIG vai fazer agora um trabalho para atender as pessoas vítimas das chuvas. Então, acho que é uma coisa muito boa, nós podemos aproveitar a oportunidade agora das últimas chuvas, aquelas famílias que ficaram completamente desamparadas, que perderam tudo, a CEMIG vai já colocar um programa em ação, então acho que o momento é oportuno para esta comissão, nós fazemos um convite a CEMIG estar aqui junto para a gente discutir como é que esses critérios pretender essas instituições, essas associações, essas escolas através desse projeto do livro, muito interessante e muito oportuno. Então, gostaria que nós votássemos esse requerimento aqui hoje. Pois é, um deputado... Ô, seu presidente, sabe o que é? A Ione lembrou bem, porque na última reunião que nós tivemos aqui foi apresentado e o professor Wendel achou melhor vossa excelência estar junto, presente, para que a gente aprovasse junto com ele esse requerimento da CEMIG. Foi isso que aconteceu, então a Ione bem lembrou aqui, senão a gente teria passado em branco, teria esquecido desse requerimento. Ok. o requerimento não está na mesa, mas eu já entendi o teor do requerimento, então nós vamos submeter à apreciação e votação o requerimento para que os diretores, os responsáveis da CEMIG por esses setores, tanto dos projetos desenvolvidos pela CEMIG, tanto quanto também pelos patrocínios que são realizados pela CEMIG através da lei de incentivo do ICMS, possam participar de uma audiência com esta comissão para apresentar e fazer os devidos esclarecimentos. Não é isso, deputado? Então, em votação ao requerimento, senhores deputados e deputadas, que a própria Marisa, como se encontram, aprovado e já vamos providenciar essa data o mais breve possível. Está bom, deputado? Obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra.